Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, olhem só manos como que está meu lobby do jogo Eu estou jogando na primeira temporada do Fortnite Battle Royale, exatamente Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, tá? O pessoal, né, criou um mod que dá basicamente pra você jogar aí na primeira temporada do Fortnite Então nesse vídeo eu vou mostrar, né, como que era a primeira temporada Claro, né, que usando esse mod não tem como você jogar online, né, com outras pessoas Somente você explorar, né, como que era o mapa do jogo, gameplay antiga e tudo mais Olhem só, eu já estou aqui no lobby O lobby, né, tá com aquele design padrão lá do Halloween de 2017, né, aquele design super antigo E aqui uma parada que eu achei bem bacana É que você pode escolher uma skin da primeira temporada, olhem só Eles colocaram várias skins da primeira temporada Tem a Ghoul Trooper, tem a Renegade Rider também, né Eu vou usar a Renegade Rider, só que eu acho que não vai funcionar na partida Porque antes eu fiz um teste, eu coloquei a skin dela Eu entrei na partida e não estava com ela, tá ligado De qualquer forma, ela só tem várias skins aqui, né, bem nostálgicas Essa skin aqui, né, também é muito rara, nunca mais voltou na loja Enfim, vou selecionar a Renegade Rider, tomara que funcione dessa vez E ela apareça na partida Aqui então, algumas Asa Deltas também da primeira temporada Como dá pra ver Asa Delta aqui, essa espectral, eu acho muito bonita Tem a Tubarão Maco também, que eu tenho na minha conta, tá ligado Que era da primeira temporada Enfim, eu vou selecionar, né, qualquer Asa Delta Que não importa muito também E picareta também, algumas da primeira temporada Essa aqui é uma picareta muito rara, né Que faz parte do conjunto aí da Renegade Rider, né Que também não volta na loja há muito, muito tempo Eu vou tentar usar ela, mas como eu disse pra vocês Quando eu entrar no jogo, né, possivelmente Isso não vai funcionar, tá ligado É, como eu disse pra vocês Não funciona a parada das skins, dos itens, tá ligado Mesmo selecionando no inventário Eu entro na partida e não aparece os itens, não sei porquê E olhem só, né Obviamente tá tudo desconfigurado Eu tenho que correr no Shift Eu sempre corro no automático, né Mas enfim A picareta é no 1 Padrão No 2 tem a Pump A Pump, né, com o design antigo Eu vou até colocar meu fone pra escutar o som da Pump Olhem só o sonzinho dela Esse som da Pump eu acho muito massa No 3 aqui tem a Scar A Scar também tá com o som antigo Olhem só esse sonzinho Meus amigos, esse som da Scar antigo eu acho muito massa No 4 tem a Tática Que foi removida do jogo, né, há pouco tempo Enfim, né, acho que todo mundo conhece a Tática No 5 aqui tem a Bazuca Da versão do Halloween Aquela de abóbora Que tem esse gritinho que eu acho muito massa, mano Se eu vou dar um tiro lá no fundão Mano, eu acho muito massa essa Bazuca Se eu não me engano ela voltou, né No Halloween de 2018 No ano passado eu não lembro se ela voltou Mas enfim, muito da hora E no 6, que é a última arma que eles disponibilizaram É o Zaputron Que é uma arma muito antiga Que eu já vou mostrar aí pra vocês Já agora dentro do mapa Porque agora já estamos dentro aqui do ônibus de batalha Olhem só, manos Lá no norte do mapa, né Naquela florestona Se eu não me engano o nome do local era Bosque Lamorioso Acho que era isso Bosque Lamorioso Ali tem aquela parada dos Container Que é um local que eu caia muito antigamente A Cidade dos Tomates Meu Deus, tinha esquecido da existência desse local Lá em cima tinha algumas casinhas Que eu também caia muito Ali tem aquela fazenda antiga, né Terras Anárquicas Que ficava no norte E a do sul Cadê a do sul? Ali, Campos Fatais, tá ligado? Vamos ver Lá tem... É que tá muito sensível aqui Não dá pra configurar nada Então Tem que ficar essa sensibilidade mesmo Não dá pra nem colocar as a delta Acho que eu vou ter que cair aqui automaticamente, né Ó, aqui tem Fontes Salgadas, né Todo mundo conhece Fontes Salgadas O local ainda tá no mapa Aqui tem aquelas fábricas Que foi removida do mapa Logo depois aí Da segunda, terceira temporada E na décima temporada voltou, né Aí por conta daquelas paradas Lá da temporada X Olha só Essas fábricas aqui também muito bacana Aí um detalhe Não dá pra coletar baú, tá Ó, até dá pra quebrar algumas coisas no mapa Mas não dá pra coletar material Não dá pra construir Esse mod ainda não permite construção, né Quem sabe no futuro E os baús também não dá pra coletar Então não tem como pegar nenhum tipo de arma antiga Somente essas aqui que eles colocam como padrão, né A Scar, como eu mostrei A Pump Tem também a Tática A Bazuca E o Zapotron Olhem só O Zapotron, eu nunca usei essa arma Eu já comentei diversas vezes no canal, né Sobre ela Que ela ficou o quê? Uma semana no jogo Nem isso, tá ligado? Pouquíssimas pessoas utilizaram o Zapotron Naquela época E olhem só Eu vou Com o botão direito, né Você mira Como se fosse um rifle Uma sniper normal E você atira Com o botão esquerdo do mouse É normal também Mas se eu ficar segurando Ele gira cada vez mais Aqui eu já tô na potência máxima Aí eu dou o tiro E ele é muito forte Como deu pra ver Eu destruí uma porta E até o teto ali da construção, né Só com um tiro do Zapotron E ele tem munição infinita Ali mostra infinito, né Porque é o mod Mas de qualquer forma Se eu não me engano Era infinito Já que ele não utiliza munição É como se fosse energia, né Então olhem só Vou dar um tiro naquela árvore Ó, agora tá na potência máxima Destruiu a árvore, mano O Zapotron é muito potente Era muito potente, né Já que foi removido e tudo mais Uma arma muito bacana Rapaziada, agora eu tô aqui Em outra partida E eu já tô com outra skin Porque aparentemente Não dá pra escolher a skin Ela vem aleatória, tá ligado Mas enfim Eu quero mostrar alguns locais antigos do mapa Não vai dar pra mostrar todos, né Porque ia demorar muito tempo Mas olhem só Aqui no cantão do mapa, né Pra quem lembra Tem o Lamassau Nebuloso Ali do lado tem a prisão Aqui, mano Tem aquele parque de trailers E ali do lado tem cabana solitária E tipo assim Quem assistiu meu canal Tá ligado Que eu caía demais Em cabana solitária É sério E eu adorava muito, muito mesmo Esse local Então eu vou ter que cair aqui, mano Pra sentir essa nostalgia Junto com vocês Esse local, mano Eu lembro tipo 100% Onde que tinha baú Onde que não tinha Aí uma coisa, tá Antes que vocês perguntem É que muitas coisas Vão ter esse botão Pra eu buscar, né Como se fosse um baú Pra eu clicar Mas eu clico e não acontece nada Então isso aqui é apenas um bug Vou dizer assim Desse mod, tá Nossa, lembra que tinha um baú Que ficava ali, ó Vamos ver se tem um baú ali Tem um baú aqui, mano E não dá pra abrir o baú também, tá Eu clico aqui pra abrir Não acontece nada Dá pra eu destruir o baú Mas se eu destruo Não dropa nenhum item Então não muda nada Meu Deus Que saudade de cabana solitária Ali tem a cabana principal Ali tem outra casinha Lá no fundo, né Tem mais duas casinhas Meu Deus Agora eu senti Aquela nostalgia E agora eu vou ali Naquele parque de trailers Que é um local Que eu visitava muito também Durante as partidas Porque geralmente O que acontecia Eu caia em cabana solitária Aqui E como fica bem No canto do mapa Geralmente a safe zone Ia pro meio, né Então eu sempre passava por aqui Eu visitava ali O parque de trailers Nossa, mano Olhem só esse parque de trailers Meu amigo Isso aqui é nostalgia, hein Isso aqui é nostalgia Claro, né Que cabana solitária Esse parque, se eu não me engano Foram removidos, né No lançamento do capítulo 2 Então não faz assim Muito, muito tempo, né Como outros locais Assim como a prisão Lamação Nebuloso Mesmo assim, mano Eu sinto muito a falta Desses locais Porque eu visitava demais, tá ligado Aí durante as minhas partidas Esse local também, mano Me traz aí boas recordações Eu caia muito nesse local aqui Que é o depósito de container Aqui tinha bastante loot, né Também aí dentro Dos containers e tudo mais Então tá aí, né Outro local, né Quem caia bastante Vai sentir essa nostalgia E não muito longe daqui, mano Tem a cidade dos tomates Essa cidade, mano Também marcou demais o Fortnite Nossa senhora Cidade dos tomates É uma cidade muito antiga Meu Deus Eu quero ver o que acontece Se eu tô mudando aqui na tempestade É, eu tô mudando Eu não tinha visto isso ainda Eu tô mudando Tá ficando aqui dentro da tempestade E como dá pra ver A tempestade na primeira temporada Não mudava nada, tá ligado Eu tô aqui dentro da tempestade Tem só uns efeitos ali Ao redor do meu personagem, né De raiozinho e tudo mais Só que a minha visão É completamente normal, tá ligado Hoje em dia Quando você ficar dentro da tempestade Você quase não enxerga muita coisa Mas uma vez Era bem normal, né Como dá pra ver Aqui nesse vídeo Mas enfim Falando agora da cidade dos tomates Também é um local que marcou demais o Fortnite Meu Deus E é uma cidade que eu pelo menos Fui muito enganado, tá ligado Quando eu comecei a jogar o jogo Eu pensava que aqui tinha bastante loot Porque se trata de uma cidade Com nome no mapa E chegando aqui Você encontrava, se eu não me engano Dois baús Era um baú ali embaixo E outro lá em cima Se eu não me engano Uma cidade muito ruim na questão do loot Mas que marcou demais A história do Fortnite Aqui tem um posto de gasolina Que seria muito útil hoje em dia Já que tem os carros no jogo Aqui tem a pizzaria Que é o ponto principal da cidade Enfim, achei interessante Mostrar pra vocês aqui A cidade dos tomates E por fim, rapaziada Tô aqui novamente Em outra partida Porque antes eu morri na tempestade E eu quero mostrar pra vocês Agora no finalzinho O Lago do Saque A primeira versão do Lago do Saque E agora que eu tava caindo Do ônibus de batalha Eu me toquei numa coisa Que tem outro local Manos, muito antigo Que é a fábrica de descargas Quem é que lembra? Ficava lá no sul do mapa Lá no sulzão mesmo Enfim, é outro local Aí que muita gente Sente nostalgia Olhem só Tô pousando aqui no Lago do Saque Acredito, né? Que muitos devem lembrar Do Lago do Saque Mas muitos talvez Nunca tenham jogado Na primeira versão Do Lago do Saque Que era essa versão aqui, ó Com três canoas Espalhadas pelo lago Aqui só tinha água E no meio Uma casa E lá na frente Duas indústrias Duas fábricas Enfim Olhem só, mano Que versão nostálgica Aqui do Lago do Saque Meu amigo Essa casa aqui, mano Não era tão boa de cair Porque pra você andar no lago Eu quero esse aqui muda Ah, ó Eles realmente colocaram A gameplay do Lago Na primeira temporada Porque, tipo assim Pra quem não sabe Lá no comecinho do jogo Pra você andar na água Olhem só Eu tô correndo, tá? Mas o meu boneco não corre Por quê? Porque antigamente Quando você andava na água Você ficava andando assim, ó Super lento E pra você tomar tiro Era muito fácil, né? Você morria muito mais fácil Dentro da água Então era bem difícil A galera pousar aqui no meio Dessa casa aqui do Lago Tá ligado? O pessoal tinha que sair construindo Tipo, eu lembro que o pessoal Já saia construindo o chão O chão gastava muito material Pra atravessar o lago Sem tomar dano O que era um grande desperdício De material Então tá aí, né? Eles realmente colocaram Essa gameplay Aí da água Da primeira temporada Que você fica muito lento Hoje em dia, né? Não tem problema Você andar na água Porque você pode nadar Você anda bem mais rápido Enfim De qualquer forma Achei legal mostrar pra vocês Essa primeira versão Aqui do Lago do Saki Então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Foi um vídeo bem diferenciado, né? Que eu achei bem legal Trazer esse mod, né? Esse mod, entre aspas Não é bem o mod Mas foi uma criação, né? De um usuário de comunidade Pra trazer de volta aí, né? O Fortnite na primeira temporada Pro pessoal, né? Se essa nostalgia E eu queria trazer essa nostalgia Aqui no canal Para vocês também Por isso, já deixe embaixo Nos comentários O que você mais sente saudades Da primeira temporada do jogo Qual local do mapa Você sente muita falta Ou se você não jogava Na primeira temporada, né? Qual temporada você começou a jogar E o que você mais sente saudades Aí, né? Do Fortnite antigamente Então é isso, mano Aquele abraço Eu vou até me despedir Fazendo a dancinha, né? Original aí do jogo Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui